Vamos lá, garotinho estiloso! Sane o cabo aí, moleque doido! DJ WK Eu vim trazer uma oração cantada Falo de ódio, amor e superação Falo também de quem escapou de cilada Pois mamãe livrava com as papelas ao chão Carrego no meu corpo, projetei os inimigos E eu nem sei quem são, mas sei que Deus é bom Mesmo no vale, ele sempre esteve comigo Me livrou dos perigos e da má intenção Peço que toda maldade enviando a mim Vote em dobro ao revitente e bora de bondade E todo aquele que estiver tramando o meu fim É o caminho, encontre a felicidade Pois venho puto, eu sei que tem O marrom tá no estilo puto, vai e vem Sinistro, eu sei que esses putos querem mais Não vão envenenar E nem fazer parar meu coração Pois venho puto, eu sei que tem O marrom tá no estilo puto, vai e vem Sinistro, eu sei que esses putos querem mais Não vão envenenar Não vão envenenar Não vão envenenar Vamos nos ver